Enquanto eu tava olhando pra lua O mundo desapareceu E a percepção da face obscura Me deu um cantinho só meu É que eu fiquei olhando pra lua Aí alguém apareceu Você e eu, meu mapa astral adivinhou E de você me aproximou Pra navegar no alto ar Eu tenho tanto pra aprender Certas coisas não vão mudar Viagem à lua Eu tenho tanto pra aprender com você Eu te busco pra me levar Acorda pra gente sonhar Enquanto eu tava olhando pra lua Aí alguém apareceu Você e eu, meu mapa astral adivinhou E de você me aproximou Pra navegar no alto ar Eu tenho tanto pra aprender Certas coisas não vão mudar Viagem à lua Eu tenho tanto pra aprender com você Eu te busco pra aprender com você Eu te busco pra me levar Acorda pra gente sonhar Eu te busco pra aprender com você 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 A CIDADE NO BRASIL